Nossa amiga, nem te conta Sabe a pele tão rique, caralho ele é brabo Meu amor, se eu te peguei é pra ter que comprar Quem sabe eu te encontrei lá em sábado No carnaval quando você pula Se for pra si, acho que tem que morrer Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo louco Caprichou, cuidadoso e amor Nossa amiga, nem te conta Sabe o pé, ele tá rique, caralho ele é brabo Companheiro verdadeiro, escuteiro Sem receio, se precisa Perigoso, faz o amor Sabe a desejar o meu copo, chô Faz desejar, faz me beijar de novo Lava a louça, bate e acende o meu chô Jogando um beijo Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Vai chacar, vai chacar, vai chacar Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana O seu DJ predileto, pô Segue no privado, segue no privado, bebê DJ Davi, faixa preta Rara, puta mexicana O seu DJ thema